Esse amor que existiu entre nós Foi tão difícil pra esquecer Não culpe do nosso amor Se não me ama, me diz por favor Eu gosto de você, eu te amo Eu choro por você, porque brigamos Tente outra vez, coração Ouça mais uma vez, nossa canção Música Esse amor que existiu entre nós Foi tão difícil pra esquecer Não culpe do nosso amor Se não me ama, me diz por favor Eu gosto de você, eu te amo Eu choro por você, porque brigamos Tente outra vez, coração Ame mais uma vez, não chores Eu gosto de você, eu te amo Eu choro por você, porque brigamos Eu gosto de você, eu te amo